Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Galera se inscreva, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações. Tenho notícia do Vitória e notícias importantes e novidade sobre o Vitória. O Vitória vai pagar a dívida Valdebo no final desse mês. Quem falou foi o presidente Terino, Fábio Mota, que o Vitória vai pagar a dívida Valdebo no final desse mês. A dívida vai ser pagada a parcela, a dívida vai ser parcelada. Mas o que importa é que o Vitória vai pagar a Valdebo. E o Vitória vai poder voltar a contratar jogador, a registrar jogador no bid da CBF. E o presidente Terino, Fábio Mota, falou a uma entrevista ao canal do Leão no Youtube. O presidente Terino, Fábio Mota, falou que o Vitória tem mais dois novos reforços. Dois jogadores que vai reforçar o Vitória para essa temporada. Dois novos reforços que o presidente falou que vai vir para o Vitória. O primeiro é Luan. O presidente Terino, Fábio Mota, falou que Luan vai retornar para o Vitória e vai abaixar os salários. Então, Luan vai retornar para o Vitória. Luan, que estava no Palmeiras, ficou três anos no Palmeiras, Sofreu com lesão, mas Luan vai retornar para o Vitória. E o presidente Fábio Mota falou que Luan vai jogar no Vitória. E aí, vocês acham que Luan é uma boa opção para o Vitória? Luan é um bom reforço para o Vitória? E o outro jogador que vai reforçar o Vitória, que vai retornar ao Vitória, é João. João, aquele zagueiro que o Vitória emprestou para o Corinthians. Após vai reforçar o Vitória, vai retornar ao Vitória, esse zagueiro. Então, dois jogadores que vai reforçar o Vitória. Um estava jogando no Corinthians e o outro jogando no Palmeiras. É o jogador Luan, que estava no Palmeiras e João, que estava no Corinthians. E aí, galera, esses dois jogadores são dois bons reforços para o Vitória? Vocês acham que esses dois jogadores vão ajudar bastante o Vitória? Quem falou que esses jogadores estão de volta ao Vitória, que vai retornar ao Vitória? Quem falou foi o presidente interino, Fábio Mota. João foi emprestado o Corinthians, não foi bem aproveitado, mas era um zagueiro talentoso, um zagueiro que pode ajudar bastante o Vitória. E o outro jogador, Luan. Mas o problema de Luan, não é que Luan não tem qualidade. Luan tem bastante qualidade. Luan não foi bem aproveitado no Palmeiras, porque Luan sofreu bastante com as lesões. E por isso que Luan não foi bem aproveitado no Palmeiras. Mas são dois jogadores. Se estiverem 100%, pode ajudar bastante o Vitória. O zagueiro João e o jogador Luan. Mas o Vitória agora pode contratar. Agora que o Vitória vai pagar a dívida a Valtebo, ao argentino, agora o Vitória vai poder contratar novos reforços. Eu sei que no início da temporada, o Vitória contratou 14 jogadores. Mas ainda acho que o Vitória precisa contratar peças pontuais, contratações pontuais. Eu ainda acho que o Vitória precisa contratar um goleiro reserva, por lugar de Lucas Arcanjo. Lucas Arcanjo tem que ter uma sombra. O Vitória ainda precisa contratar um zagueiro, quem sabe um lateral, um meia de armação, quando Jadson não poder jogar, tem um meia reserva, altura de Jadson. E eu acho que o Vitória precisa contratar um atacante. Eu sei que tem Dinei, que já tem 38 anos, tem Roberto. Mas Samuel foi vendido, David está brigado com o clube. Então o Vitória precisa de mais uma opção no ataque. O Vitória precisa contratar um atacante. Em muitas páginas e sites, fala que o Vitória está negociando com o goleiro Wilson. O goleiro Wilson, que já teve uma passagem pelo Vitória e estava jogando no Curitiba. Só que o Curitiba rescindiu com o goleiro Wilson. Então o goleiro Wilson está livre no mercado. Então, muitos falam que o Vitória está negociando com o goleiro Wilson. O Wilson tem 37 anos, é um goleiro experiente, e que se o Vitória conseguir contratar, vai ajudar bastante o Vitória. Mas o goleiro Wilson deve ganhar uns 100 mil. Se o goleiro Wilson vir, ele deve reduzir o salário dele. E aí, eu faço a pergunta. Se o Wilson vir para o Vitória, o Wilson vai ser titular? Lucas Arcanjo reserva? Ou vai ser o Wilson reserva e Lucas Arcanjo titular? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Mas se o Wilson vir para o Vitória, eu acho que o Wilson vai ser titular. Porque é um goleiro mais experiente e um goleiro que tem mais bagagem. O Wilson é um baita goleiro. Mas no Campeonato Baiano, o Vitória ganhou uma e empatou uma. O Vitória está com 4 pontos. O líder é o Atlético de Alagoinhas com 6. Depois vem o Jacu e Pense com 6. O terceiro, Bahia de Feira com 4. E o Vitória é o quarto com 4 pontos. O Vitória vai ter duas pedeiras. Vai pegar o Jacu e Pense no Barradão. E o Bahia da Capital no Barradão. Se o Vitória ganhar desses dois times, o Vitória vai provar que é um dos favoritos a ser campeão. O Vitória vai provar que ele está bem. Então vai ser dois testes para o Vitória. Tem que ganhar do Jacu e Pense. E tem que ganhar do Bahia. Galera, se inscreva. Deixa o like. Fui. Fui.